Hoje eu vou testar se minha amiga é interesseira Hoje eu tô passando nos limites do teste Olha aqui, temos aqui 5 mil reais Tu deu esses 5 mil aqui Aí se você quiser não é só vir lá pro quarto E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou testar se minha amiga é interesseira Hoje eu tô passando nos limites do teste Vocês devem estar se perguntando como que eu vou testar se minha amiga é interesseira E rapaziada, a resposta é essa Olha aqui, temos aqui 5 mil reais aqui Temos 5 mil reais aqui Tudo em nota de 100 E eu vou oferecer ele pra minha amiga Pra gente testar se ela é interesseira Mas antes, eu quero dar um aviso bem rápido aqui pra vocês Pra você aí que tá de bobeira no YouTube Você quer ganhar um Galaxy Samsung S10? Quer ganhar um Galaxy Watch? Quer ganhar um teclado gamer foda? Uma mini buzina portátil? Ou uma mini lâmpada? Ou melhor ainda, uma conta VIP do SnapTube? É só você girar a roleta do SnapTube Gira a roleta, filho Gira a roleta que vocês vão ganhar Pra começar, se você não conhece o SnapTube Galera, é o melhor aplicativo que tem pra você fazer download dos vídeos que tem nas suas redes sociais Tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto de muitas outras páginas Você consegue baixar o vídeo em MP3 Caso você queira ouvir ele como música Você consegue baixar o vídeo em formato MP4 1080 em Full HD E até qualidade 4K, meu amigo Com o SnapTube você consegue baixar todos os vídeos que você tá querendo ter no seu celular O link pra download tá aqui ó, na descrição do vídeo No primeiro link da descrição E agora rapaziada, eu vou explicar aqui pra vocês como que gira a roleta do SnapTube Se liga! Logo quando você for começar a instalar o SnapTube Você tem que clicar ali em permitir fontes desconhecidas no seu telefone Que é pro aplicativo funcionar perfeitamente Abrindo a roleta de prêmios, você vai ver que o primeiro passo é fazer login Você pode fazer tanto com seu e-mail, quanto com seu Facebook E logo em seguida você precisa fazer o download de um vídeo Não esquece de fazer um do meu, eu não ligo se você baixar um videozinho meu Pra ficar assistindo aí no seu celular Você vai setar a configuração do vídeo do jeito que você quiser Você vai colocar lá a qualidade que você quer Você vai colocar se você quer ele MP3 ou MP4 Você vai fazer o download do jeito que você quiser E logo em seguida você já vai tá liberado pra rodar a roleta do SnapTube E aí mano, é só ter sorte e ganhar Vou deixar o link do SnapTube aqui ó, no primeiro link da descrição Corre lá, faz o download agora e não perde Mano, que o aplicativo do SnapTube é top Eu tô aqui no meu quarto nesse momento e a Lanes tá lá na sala Como que vai funcionar, tá ligado? O câmera vai filmar escondido E eu vou chegar lá na sala e começar a conversar com ela Como quem não quisesse nada, tá ligado? Só que na melhor hora eu vou pegar e vou oferecer esse dinheiro aqui pra minha amiga Pra ver se ela aceita ficar comigo, tá ligado? Eu vou falar ó, você fica comigo e eu te dou aqui 5 mil reais Será que ela vai aceitar rapaziada? Será que ela vai ser interesseira? Será que ela não é? Esse vídeo merece muito like, tá ligado? Tipo, 150 mil likes de meta aqui nesse vídeo 150 mil likes a metinha aqui Então conto com a ajuda de vocês já carimbando o dedo no like E lembrando pra quem é novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho Porque todos os dias tá saindo vídeo novo aqui no canal Meio dia e 6 horas da tarde Mano, vamos sair aqui do quarto Que a Lannis tá lá embaixo Jack já tá até latindo, tá ligado? E seja o que Deus quiser Mano, vou colocar o dedo aqui ó No meu bolso, tá ligado? E aí, vamos lá mano, vamos ver se ela vai ser interesseira, se ela não vai Vamos ver se ela toparia sair com alguém por dinheiro, tá ligado? Se ela topar mano, é porque ela é interesseira Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o teste A câmera vai se esconder e logo em seguida eu vou chegar lá Aí mano, vamos testar, vamos ver se ela vai ser interesseira ou não, tá ligado? Vamos lá Rapaziada, a câmera já se escondeu ali Ih, chegou a hora de eu descer, mano A Lannis tá aqui na sala, tá aqui do lado de baixo É aqui ó, logo depois aqui ó, do lado de baixo, tá ligado? Vamos lá então, vamos chegar nela E vamos ver mano, se ela é interesseira, se ela é honesta ou não, tá ligado? Vamos lá A câmera Vou deixar essa câmera aqui pra ela não desconfiar Deixa ela aqui, só a câmera de um escondido já tá ó Top 150 mil likes, conto com vocês Alanis, Alanis E aí, como que tá sendo esses de Londrina aí de novo? Ah, tô lá, tava com saudade né, de estar aqui Tô com saudade? Claro, eu gosto de ficar aqui, se eu ia Aí você não, não ficou Achei que você nem ia voltar mais, sabe? Claro que vou Porque eu trollei você lá, pedindo pra ficar com você Ah, mas foi mancada né Aí você não gostou Claro que não Você viu a situação que você me deixou? Aí depois todo mundo veio me chamar, falando que é, não sei o que Que situação? Meu, olha a situação que você me deixou no Nike Cachorro doido hein? Não curti, sério Sério? Achei bem, não só sair mais comigo, tá bom? E aí Jack, o que você acha? Você promete que você não vai fazer isso mais comigo? Ah, vai, vai É, eu prometo né, mas não posso garantir muito né Nossa Mas sabe, é Nossa, eu me arrependo, sabia? Você se arrepende por quê? Ah, eu acho que, eu sei lá Acho que eu não devia falar que era trollagem, não Acho que eu devia, né? Eu acho que eu deveria não ter feito aquilo Ah, sabe, eu tava pensando, eu tava pensando Às vezes, certas coisas, é bobagem né? É, muita É bobagem né? Sim Muita ainda Não tem jeito Né Jack? Nossa, mas eu acho que, sei lá, sabe? Eu tinha uma proposta pra fazer pra você, não sei se é Como assim? Uma proposta Que proposta? Que proposta, Mike? Você quer saber mesmo? Não sei Tenho medo de saber Você tá curiosa? Tá curiosa pra saber? Tô Você nem imagina o que que deve ser, né? Não, né? O que será que é? Você tem cada coisa louca pra cima de mim Não, é uma coisa pior que a outra Cada dia é uma novidade na minha vida Que isso? O dinheiro que eu peguei ali Tem 5 mil aqui O que que você vai comprar com isso? 5 mil O que que eu faço com 5 mil, hein? Não sei Olha, uma em cima da outra Olha o cheiro Cheiro de dinheiro É, mas... Você gosta? Ah, é bom, né? Mas o que que você vai fazer pra você? Dinheiro é bom, né? É, é gostoso, né? Tá com o dinheiro na mão, né? O que você vai fazer com isso? Você tá pensando? Eu tava pensando É perigoso ficar com isso dentro de casa, Mike? É, eu também acho, sabe? Então... Por isso, eu acho que tipo assim Eu acho que eu vou deixar esse dinheiro com você, sabe? Pra? Ah, não sei Tava pensando em te dar ele Pra quê? Ai, não Nada a vez que você tá falando Eu não tô entendendo nada Pra que isso? Te dar um presente? 5 mil? Ah Eu não tô fazendo nada pra você me dar 5 mil, Mike Cara que tá Você tá aqui? Você tá me visitando? E daí? Eu venho visitar porque eu quero Ah? Eu venho visitar você porque eu quero visitar Porque você me convida pra visitar Não pra você me pagar isso Eu não tô entendendo Você não quer? Não, mas pra quê? Eu não tô entendendo Ah, não sei Eu tô te dando Você tá zoando comigo, né? Você não quer? Não é possível que você... Você não quer? Não, aí eu vou pegar e você vai falar assim Ah Aí, aqui não dá nem pra fazer o lequezinho de tanto dinheiro, hein? Será que eu não sei de repente O que que você acha? O que que você acha do quê? O que que você acha que daria pra nós fazer? Eu acho que você deveria colocar esse dinheiro no bolso e parar de ir a assa? Te dou esses 5 mil aqui, ó. Aí se você quiser, né, sobe lá pro quarto. Você tá achando que eu sou o quê? Ué, não sei. Mike, eu tô falando sério. Você não... Ó, tem 5 mil aqui, ó. Ah, e você tá achando que eu sou o quê? Você tá achando que eu sou puta? Não, não, não. Isso não é engraçado. Você viu o que você acabou de fazer? Você acabou de falar que você vai me dar esses 5 mil reais pra eu subir lá no quarto com você. Você acha isso engraçado? Não, mas você não acha uma boa ideia? Não, eu acho que você tá me chamando de puta na minha cara. Ó, tem mais aqui, ó. Eu não quero saber. Eu quero que você enfie esse dinheiro, você sabe aonde. Tá, então. Não, se você continuar com isso, eu já falei que eu não quero. Você tá achando que eu sou o quê? Você acha que eu sou puta? Eu não vou subir. Olha aqui, jogou tudo o dinheiro aqui no negócio. Joguei mesmo, eu não sou obrigada a fazer nada disso. Eu não vou fazer isso. Você sabe que eu não sou assim? Não sei se você tá me oferecendo isso. Não rola mesmo? Claro que não. Tá, e se eu for lá no banco sacar mais 5? O problema é seu. Eu não vou fazer você enfiar tudo isso daí, entendeu? Busco mais. 15? Não, você tá me provocando. Hã? Você tá me provocando. Por quê? Você sabe que eu não vou fazer isso. Ô, mãe, deixa. Viu, olha aqui. Ô, não, eu já tenho. Você tá faltando com respeito comigo. Cabeça, não caiu nada, que qualquer coisinha cair aqui é mil real. Hã, e daí? Você não vai querer? Claro que não. Não. Ô, mãe, eu tô falando sério. Você não quer mesmo? Claro que não. Certeza? Olha aí, ó, dá pra fazer até um ventinho, é. Meu, dá licença, sério. Dá licença. Você não quer? Claro que não. Aê, Jack! Ela não é interesseira. Tô te testando. Como é? Achei que você ia pegar o dinheiro. Ainda ficou perguntando. Como é que você tá me testando? A câmera. Ficou pistola. Ah, meu! Ô, vem aqui. Eu queria saber se era interesseira, sabia? Não, mas você não tá fazendo isso de verdade mesmo, né? O quê? Você não tá fazendo isso de verdade mesmo. Não, se você falasse que ia querer esse dinheiro, eu ia falar que era trollagem. Você acha que eu ia te dar esse dinheiro? Não, mas é mesmo assim, né? Nossa! Eu me senti mal, minha. Você me sentiu mal por quê? E aí, Jack? O que você tem a dizer? Hã? Me senti muito mal. Porque imagina se fosse de verdade, eu ia falar assim, Nossa, será que o Mike acha que eu sou puta? Sei lá. Não, eu queria ver o que você ia falar. Porque, tipo assim, não é qualquer um que nega um dinheiro desse, né? Ah, então, mas eu não faria. Eu não pegaria isso. Mas é pra testar mesmo saindo ali, Alianas. Ah, que bom. É pra testar saindo ali. Eu passei no teste, então? Pelo jeito, passou, né? Ah, que bom, né? Passou. Nossa, eu fiquei muito nervosa. A hora que você falou isso, eu falei assim, meu... É... Não, não é possível. E aí, Jack? Hã? O que você acha? Jack, do céu. Acho que ela passou no teste? Passou, né, Jack? Ai, rapaziada. Mano, essa... Peguei ela de surpresa, hein? Ela tava ficando brava já comigo. Já tava pistola da vida comigo. Eu não sou assim, eu não preciso disso. Mulher cheia dessa, né? Aí, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu que não sei o quê. Mano, já tava ficando brava ali comigo, brava. Não vai querer um trocadinho? Não vou! Ô, Mike, sério, não faz isso comigo, eu fico sem graça e eu fico mal, sabia? Você fica mal por quê? Não, eu fico mal porque, tipo, eu não sabia... Imagina se você realmente achasse alguma coisa, né? Meu Deus, não, eu não quero que não. Imagina. Era pra testar mesmo. Ah, que bom, né? Se cair, isso aí eu ia pensar. Ah, aí ia ficar meio estranho também, né? Claro que não. Gente, não esquece de deixar o like desse vídeo, que, mano, merece muito like esse vídeo. 150 mil likes. Não esquece também de se inscrever, porque tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui!